E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Motorsport 7. Como as corridas do Forza Motorsport são um pouco longas, a gente só vai fazer apenas uma, tá? Então, esse aqui é considerado o modo online mais difícil do Forza Motorsport 7, porque você toma punição se você corta caminho ou se você bate em alguma pessoa, dependendo da intensidade da sua colisão. Isso torna esse modo online um dos mais divertidos do Forza Motorsport. Então, é muito bom. Olha só, o piloto da PPS, ele quase, quase que ele sai pra fora da pista, ia tomar uma punição, então ele freou e acabou perdendo duas posições. Olhando ali à esquerda, dá pra eu ver o gráfico ali que o piloto da R1R, ele tomou dois segundos de punição. Ou seja, pra ele não perder o segundo lugar, pro cara que tá em terceiro, ele vai ter que abrir uma vantagem de dois segundos. Então, é um lobby muito bom, principalmente pra esse circuito aqui, que é esse circuito de Asmarina. É um circuito onde o pessoal evitava muito de fazer campeonatos, porque não tem como você ter um controle de quem corta caminho. Porque aqui tem muitos pontos onde o pessoal, principalmente o modo online que não tem punição, o pessoal gosta de cortar caminho. Então, eu gosto de priorizar esse lobby aqui, porque aqui você tem certeza, se o cara cortar caminho, ele vai tomar punição. Se um cara cortar caminho e sair na sua frente, pode ter certeza. No final da corrida, ele vai tomar uns seis, sete segundos de punição. Isso é bastante normal aqui no modo online. Nesse modo online de punição também, a gente não tem a opção de colocar a configuração de tonagem. Você não tem a opção de escolher os carros também. A gente só tem a opção de escolher a pista. O carro é o jogo que já escolhe pra você. E geralmente, as escolhas de... a combinação de carro e circuito é determinada pela comunidade. O pessoal do Forza Motorsport que decide. E muitos carros que estão aqui, são os carros que fazem parte dos campeonatos do Forza Motorsport, organizado oficialmente. E por falar em campeonatos, se você quer fazer parte de algum campeonato ou entrar em alguma equipe, tem uma porta de entrada muito, muito mais rápida pra você, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link de um canal. Forza Challenger Cup é um canal onde você vai ter uma proximidade maior dessa galera que organiza campeonatos do Forza Motorsport. O canal Forza Challenger Cup, juntamente com outras equipes, organizam eventos para pilotos de qualquer nível, tá? Qualquer nível de piloto, você consegue entrar em uma equipe ou participar desses campeonatos. Tem uma divisão Série C, Série B, Série A de campeonatos, onde você pode correr com pilotos novatos ou até com pilotos que participam de campeonatos mundiais oficiais do Forza Motorsport. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal Forza Challenger Cup. E pra quem gosta de assistir lives de campeonatos do Forza Motorsport, lá eles fazem sorteios de prêmios para os espectadores também, tá? Então fica ligado aí, tá na descrição do vídeo o link do canal Forza Challenger Cup. Outra coisa, se você gosta de conteúdos do Forza Motorsport, é importante o seu apoio, tá? Então deixa aquele like, manda um salve aí pra mim nos comentários, é importante a sua participação nos comentários aí, pra gerar engajamento no Forza Motorsport, pra mim trazer mais corridas como essa. Como eu havia dito antes, corridas no Forza Motorsport são um pouco longas. Essa aqui é uma corrida de três voltinhas, tá? Ela já tá na casa dos três minutos, então eu vou trazer apenas uma corrida. Quando essa aqui atingir uma meta de visualização legal aí do canal, a gente já traz mais corridas nas sequências, tem várias corridas gravadas aqui no computador. E eu quero despachar logo pra me liberar mais espaço pra gente ir trazendo esse conteúdo do Forza Motorsport, que é muito bom. Principalmente esse lobby aqui, que a gente não... eu não vejo criadores de conteúdos assim. Eu acompanho só os gringos, tá? Porque eu... eu assim, eu tô percebendo que só os gringos mesmo que estão fazendo corridas no modo online bem competitivas. Então eu gosto de acompanhar muito eles, principalmente o Forza Horizon, né? Que os gringos trazem muitas corridas no modo online. O meu canal é muito influenciado pelo... pelo conteúdo dos gringos, né? Que eles gostam de fazer configuração de tonagem, corrida no modo online. E é isso que eu gosto e a maioria do pessoal que tá aí no canal. Quem gosta de fazer outras coisas, né? Que nem a maioria do pessoal aqui BR gosta de fazer rolê, aquelas... aquelas brincadeiras que é mais pra aquele público de 14, 15 anos, essa coisa. Se a galera tá gostando, continua, cara. Eu prefiro isso aqui. Não tenho nada contra quem gosta de fazer outro tipo de conteúdo. Cada um faz o que gosta, né? Não? Outra coisa, o pessoal do Discord pede muito meu feedback sobre o grid, né? Muita gente queria que eu jogasse o grid, mas infelizmente, como eu uso o Xbox, o grid tá muito caro pra Xbox. Eu não sei quanto que tá custando pra PC, né? Eu acho que deve tá custando na casa aí de uns 200 reais por aí. E, assim, o grid pra Xbox tá na casa dos 335 reais por aí. Então, pra mim, não compensa comprar. Eu vou ganhar outros jogos, então eu vou esperar outros jogos, outros lançamentos. Se eu pegar o grid bem depois, canal pequeno não compensa, porque eu perco o hype do jogo. Então, não compensa. Não vai gerar engajamento, novos espectadores, né? Pro canal, que a gente precisa bastante pra ganhar mais relevância. Então, pra mim, não compensa. No meu ponto de vista, observando a gameplay do pessoal, eu não gostei da gameplay da galera. Eu não sei se é porque a gameplay do pessoal foi fraca, ou então o jogo é fraco. Porque no meu ponto de vista, e de muitos que estavam trocando ideia comigo, que joga bastante jogo de corrida. E olha só que eu fiz bastante conteúdo do grid antes do lançamento. Trouxe algumas gameplays aí falando, bastante empolgado. Só que, vendo a gameplay do pessoal, não conquistou, né? Não tive interesse em comprar, aquele interesse grande mesmo. Eu até confesso que eu tenho um interesse maior no Need for Speed do que o grid. Porque, se for pra mim, é, comprar o grid, é, esse grid aí, eu jogo o Forza Motor Esporte aí. Que em questão de gráfico, é, gráfico, jogabilidade, a gente, o grid é muito bom, a física do grid é muito boa e tal. Só que, assim, a gente tá numa era, assim, onde a gente tem um gráfico muito absurdo. E ele tá respondendo muito bem o gráfico do Forza Motor Esporte junto com a física. E o grid tá com o gráfico do antigo. Outra coisa, eu não vi o modo rivais do grid, eu não vi aprimoramentos dos carros. A questão de colocar peças, turbos, essas coisas, configuração de tonagem muito fraca. Então, isso conta bastante, né? Com quem que o grid quer brigar no mercado, né? Então, a gente tem que olhar isso aí antes de comprar o jogo. Agora, se o grid tem o modo rivais, tem tipo um Forza Vista, tem como você colocar peças no carro, fazer alteração, fazer um modo história legal. Então, o problema é a gameplay dos criadores de conteúdo. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo.